É aqui neste ponto onde toda a história começa. O Pedro Lucas, garoto de 9 anos, sumiu no dia 1º de novembro. Nesse dia, ele veio até essa escola pública trazer um irmão de apenas 6 anos de idade. Este ponto aqui, onde nós estamos, foi onde o Pedro Lucas estava e foi flagrado por aquela câmara de segurança. Essa câmara mostra aí o exato momento onde o Pedro Lucas estava aqui encostado, neste momento que ele veio trazer o irmão. Um outro ponto que chama a atenção é que momentos depois, essa mesma câmara, mostra o Pedro Lucas conversando com outros garotos aqui neste ponto. Ele está aí vendo vídeos, como você está vendo nas imagens, conversando com algumas crianças. Essa criança que está aí de camisa branca, com a mochila nas costas, é o irmão do Pedro Lucas, de 6 anos. Que foi quem o Pedro Lucas veio trazer até a escola. Depois de assistir os vídeos, de conversar com as outras crianças, o Pedro Lucas deixa o irmão de 6 anos aqui nessa escola pública e começa a se dirigir até a sua casa. Só que aí, que começam vários pontos que chamam a atenção. O Pedro Lucas estava caminhando, só que demonstrava estar inquieto. Não parecia estar seguro, que queria rapidamente chegar em casa. Ele foi passando por vários trajetos aqui, fazendo vários caminhos, até poder chegar a alguns pontos onde as câmaras de segurança conseguiram registrar esse movimento do Pedro Lucas. Ele saiu aqui dessa escola pública, começou o trajeto, o caminho por essa rua. Na rua que faz o fundo da escola, ele desceu, no sentido da residência onde ele mora. A partir daí, o Pedro Lucas passa por vários trajetos. Entre eles, uma mercearia. É um dos pontos que foram os últimos registros do garoto. Em meio a tudo isso, muito mistério. Ele entrou nessa mercearia, que também é uma panificadora. Aqui ele teria ganhado do proprietário um lanche, que era de costume. Ele passava aqui, o proprietário dava um pão de queijo, um café para o garoto. E depois, daqui, ele teria seguido caminho para um outro lugar próximo à residência. Mas ainda, não na casa onde ele residia. A polícia militar mesmo só ficou sabendo, na segunda, através da tia que ligou na polícia. Porque até então, os familiares não haviam entrado em contato com a gente. Nessas longas buscas que aconteceram para tentar localizar o garoto Pedro Lucas, o corpo de bombeiros entrou de várias formas. Entre elas, através do sistema aéreo, por drones. Como nessas imagens que você está vendo aí agora. Errado eu fui, entendeu? Porque eu demorei a fazer o boletim de ocorrência, mas eu estou pagando. Por que a senhora não fez esse boletim no dia que o Pedro Lucas desapareceu? Porque eu também estava com medo de, como eu falei, que eu estava com medo de perder a guarda da Vitória e do Davi, por isso. Naquele dia também, você foi buscar o Davi. Quem fazia isso era o Pedro Lucas. Por que nesse dia você foi buscar o Davi? É porque eu cheguei em casa, o portão estava fechado, né? Aí eu mandei, liguei para a vó dele para saber que ele estava aqui, aí ela não atendeu, né? Aí, como eu não tive comunicação com ela para saber que ele estava aqui, aí eu peguei e fui buscar o Davi. Nesse período aí, do dia 1º até o dia 5, foi um período longo. E durante esses dias, tanto você quanto a dona Elisângela não foram até a delegacia para registrar a ocorrência. Por quê? É porque nós estávamos pensando que ele ia aparecer, né? Que nós não sabíamos que ia acontecer isso, né? Nós estávamos pensando que ele ia aparecer, pensando que estava na casa de algum coleguinha também. O que vocês fizeram durante esses dias que ele não apareceu? Nós estávamos caçando na rua aí para ver se achavam ele. Nós vamos ouvir agora um outro lado dessa história. Eu estou com a Luciélia, que é cunhada do pai biológico do garoto Pedro Lucas. Inclusive, ele acabou sendo preso por conta da pensão do garoto. A família participou ali das buscas, está participando de tudo isso que está acontecendo. No coração de vocês, o Pedro Lucas está vivo? Eu acho que não. Uns acham que sim, outros acham que não. Eu, no início, até que eu estava com esperança. Cada dia que passa, e ora a Deus que ele esteja, né? Que ele esteja bem. Nós queremos encontrar ele com vida. Ou de qualquer jeito. Nós queremos encontrar ele. Nós queremos encontrar ele. Obrigado.